Gente, eu tô aqui na H&M e ela sempre tem acessórios muito lindos e eu queria mostrar pra vocês. Olha, já começamos bem. Tá R$ 7,99. Normalmente as coisas são mais carinhas, mas são bonitas. R$ 9,99. Olha esse aqui. Quanto? R$ 12,99. Vem vários bonitinhos. Esse aqui também eu gostei muito. R$ 12,99. Vários tipos também. Essa argola, vamos ver quantos. R$ 7,99. Aquelas correntes ali, R$ 7,99. Vamos ver os colares. Esse aqui. R$ 9,99. Tá bem lindo, olha. Show. Esse aqui também. Quantos? R$ 9,99. Olha esse aqui, love. R$ 4,99. Vamos ver esse aqui. R$ 9,99. Essa correntinha é R$ 7,99. Olha esse aqui, é bonito também. R$ 9,99. Vamos ver o que eu tenho aqui. Isso, R$ 19,99. R$ 14,00. R$ 24,00. R$ 19,00. Olha, tem umas coisinhas com cabelo bem lindas. R$ 6,99. R$ 9,99. Vou seguir as pérolas. R$ 2,99. Vamos ver esses aqui. R$ 2,99. R$ 7,99 esses aqui. Ai, olha que linda é essa. R$ 6,99. Faixinhas. Vamos ver quantos. R$ 9,99. Eu tô na permação. R$ 3,99. R$ 1,99. Vamos ver os tênis. R$ 39,99. Cochete R$ 17,99. R$ 14,99 isso. R$ 19,99 aquela bolsinha bem linda. R$ 9,99 essas capinhas. Olha, R$ 6,99. Olha que amor esse tempo. R$ 6,99. R$ 6,99. R$ 7,99. Quanto? R$ 9,99. Olha que lindo. Perfuminhas. Quanto? R$ 2,99. Várias unhas. Vamos ver quanto. R$ 6,99. R$ 6,99. Diz que é aquela só de pressionar as esponjinhas. Quanto? R$ 4,99. Vê esses pincéis. R$ 12,99. Deixa eu... Olha, várias coisinhas de praia. R$ 14,99. R$ 24,99. R$ 19,99 essas aí. Todas na promoção. R$ 16,99. Olha que linda aquela preta, olha. Show. R$ 5,99. R$ 14,99. R$ 99,00 as fitinhas. R$ 13,99 o óculos. Aqui tá tudo na promoção. Olha que interessante. R$ 13,99 esse. R$ 9,99. R$ 1,99. R$ 1,99. Olha, R$ 4,99. R$ 6,99. R$ 1,99. Olha, isso aqui tá valendo. R$ 14,99. Aqui é mais R$ 9,99. Que bonito esse aqui. R$ 1,99. Olha esse aqui. R$ 13,99. Show. Olha, esse aqui eu gostei. R$ 14,99. R$ 7,99. R$ 8,99 essas blusinhas. R$ 5,99. Vamos ver aqui. R$ 13,99 essa linha. Olha, essas calças. Olha, essa saia também. Quanto? R$ 5,99. R$ 5,99 tudo. R$ 9,99 essa calça bonita. Bem-vinda. Essa aqui. R$ 8,99. R$ 14,00. Linda também. Camisas. Olha essa. R$ 9,99. R$ 19,00. Olha, essa também. Linda. Essas aqui também. R$ 11,00. Olha, tá super bom esse preço. Show. Esse brusinho. Olha que amor. Essa. R$ 4,99. R$ 4,99. Olha, olha essa. Vamos ver quantos. R$ 13,99. Show. R$ 7,99. R$ 7,99. R$ 7,99. Olha, essa. Um rei preto. R$ 6,99. Tem uns blazers. R$ 14,99. R$ 11,99. R$ 7,99. Vamos ver essa daqui. Quanto? R$ 7,99. Olha as calças R$ 6,99. Um tecido mais diferente assim. Olha essa. Que linda. Vamos ver quanto. Quanto, quanto, quanto. R$ 9,99. Show. Isso é só dos R$ 9,99. Olha ali as calças R$ 9,99. Tem umas básicas R$ 9,99. R$ 6,99. R$ 4,99 lá em cima. Aqui tem uma era de coisa mais básica bem boa também. Peraí que eu tô vendo um vestido brilhoso aqui. Olha. Quanto. R$ 14,00. Agora tem um moletom R$ 19,00. R$ 14,00. Olha essa camiseta da Billie Eilish. R$ 19,00. Olha que legal. Aquela ali da Fanta. R$ 19,99. Show. Vamos ver esse daqui. R$ 9,99. Da Capca. Olha que linda essa camisa. Uau. Roda Fanta. Limão. R$ 9,99. Bonito. R$ 19,99 o vestido. Da Nasa, aquela ali de R$ 9,99. Olha aquela lá. R$ 7,99. Essa linha é R$ 14,00. Que bonitinha essa daqui. R$ 9,99. R$ 14,00 esse vestido. Vamos ver se tem uma camiseta legal. R$ 14,00. R$ 14,00. R$ 14,00 também. Um moletãozinho. R$ 9,99. Olha a saia. R$ 19,00. Bonita? Ai, olha os shortinhos. Quanto? R$ 14,00. R$ 14,99 a camisa também. Bem bonita. Olha essa. R$ 9,99. R$ 9,99. Ai, que bonito um vestido. R$ 14,99. R$ 19,99. Acho que ele tá na promoção. Não é um pé. Mas é legal. Esse aqui. R$ 9,99. É um moletãozinho mais normal. Jaqueta R$ 24,00. Jaqueta Rosa R$ 24,00. Ai, que amor aquela ali, ó. Mas tá muito alto pra ver o preço. R$ 7,99. Essa blusinha R$ 19,00. Bem bonita. Olha esse bichezinho. R$ 19,00. Vamos ver essa jaqueta. R$ 29,00. Olha aquela 14 do Mickey. R$ 4,99. Essa R$ 4,99. R$ 19,99. Shortinho. R$ 19,99. Olha essa linda essa cor. Nossa, adorei. Tô gostando muito de fazer essa cor. R$ 29,00. Adorei, adorei. Olha. R$ 11,99. Essa é a minha vasainha. Estamos chegando perto dos saldos. R$ 14,99. R$ 14,99. Olha que legal essa. R$ 14,99. Queria. Olha lá. Tem saldos. Sempre bom ver na R$ 19,99 essas calças. Sempre tem a parte dos saldos. Olha que bonitinho aquele ali. R$ 19,99. R$ 14,99. Macacão R$ 34,00. Não sei que conta que tá. Macacão é legal também. Cadê a etiqueta? Aqui. R$ 34,99. R$ 19,99 o moletomzinho. Olha essa calça linda. R$ 24,99. O cheio do R$ 14,99. Bonito. Aqui tem várias coisinhas. R$ 12,99 esse short. Parece uma saia. Vamos ver esse. R$ 17,99. R$ 17,99. Esse aqui. R$ 8,99. R$ 14,99. R$ 11,99. Olha que lindo esse. R$ 13,99. R$ 18,99. Só em Minas. R$ 7,99. As blusinhas. Vamos ver se aqui conta. R$ 8,99. R$ 6,99. Tem até R$1,99 R$8,99 R$4,99 R$7,99 Olha esse vestido, vamos ver quanto R$8,99 Gostei mais do de trás, olha R$2,99 Muitas camisas R$8,99 Olha essa R$5,99 R$4,99 R$8,99 Gostei R$13,99 R$5,99 R$14,99 Olha essa calça R$14,99, deve estar na promoção Vestidos Vestidos R$8,99 Vamos ver a calça R$9,99 Isso aqui R$5,99 R$5,99 R$39,99 R$39,99 Blazer Aqui uma área mais social R$4,99 Bonitos os blazers R$29,99 R$4,99 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 R$5,99 R$5,99 Olha que bonita essa Ah, mas está mais cara Olha que amor Olha essas calças Amei R$9,99 Tipo Tomara que ficar aí Eu achei Que bonitinhas R$5,99 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 R$5,99